Aí, Fabi, na Projeto Novo, tira aí, ó, que lente É, vinte, gelo, ó, cheiro, né? Sais, black, homenageado por fazer, marido, bicho Falei, marido, bicho, 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 bicho Eu vim de Alagoa, interior, parei na capital Mas se não respeito, nasci, passei por lá Fui bem recebido naquela época E o foda que a fome morava por lá Mas o menino nasceu pra vencer E na base do sax, começou sua trajetória Vou trocar o alface, que eu acabei de vender Toca pra minha pelota, vou escrever minha história Fala 2007, agora tô ligado, não deu certo Mas deu certo só de tá ali Se não deu o contrato vencido, mas esse é meu sonho Eu não vou vencer de rir Cada dia, cada luta que passa Tu querendo dar vida, algo melhor Fui parar lá no Rio de Janeiro No Fluminense, eu não fiquei só Sempre minha família tava do luto Com 17, eu virei profite Me chamo apelidário do Romário Só que com a pedalada do Ronaldinho Tô pegando jato pra Porto Alegre Do nada, tô no Internacional No Ceará, Ituano, só contra o Flávio Nectão criando um animal Vitórias, só vitórias e conquistas Do nada, eu fui parar na China Minha vida é só vitórias e conquistas Vou tentar ficar o Chianida Com a camisa do treme Com a camisa do Ibranca Com a camisa do Ibranca Com a camisa preto, preto Voltar pro clube que eu joguei na base Como homem, não mais como criança Quase tá sentando em Brancador No nome eu virei da América Melhor atacante do Brasileiro Um dos melhores Diamante da lama Um favelado que joga com cana Já correu no farão, fez história na rama Cria de ala com as a vilara Então, diamante da lama Um favelado que joga com cana Já correu no farão, fez história na rama Cria de ala com as a vilara Cria de ala com as a vilara Trabi com as queridas Willi com as curvas Isto dietóia Sim Sim